E aí galera, minha canicoso aí, nome colombiana, tá uma cachorrinha muito, 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 muito insegura, então com o tempo, vamos ver se ela vai melhorar isso, creio que sim né, aí vai ter uma longa caminhada aí pela frente aí, ela é muito insegura, tô ensinando ali o ponto de referência para ela na hora da alimentação, só fazendo as marcações aqui ó, subiu em cima, ganha. É uma cachorrinha muito segura, então requer tempo, você não pode exigir muita coisa dela, do indivíduo, pois ele já é inseguro e você exigir muita coisa dele, vai acabar estragando o cachorro ainda mais, então vai com calma, paciência, se você ver que não tá fluindo, para um pouquinho, guarda o cachorro, volta ao treino mais tarde. Então é isso aí galera, valeu, curte o vídeo, se puder compartilha, vamos fazer o canal crescer aí. Tchau. Tchau.